Não vai te surpreender... Aliás, ninguém explica a mim. Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar. Ouve que bem pra disfarçar. Pode alguém ter duvidar. Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro, resposta certo então. Dono de toda ciência, sabedor e poder. Ó, dá-me de beber. Da água da fonte da vida. Antes que o ar chovesse. Ele já era Deus. Se revelou ao seu. Do crente ao ateu. Ninguém explica a Deus. Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Tudo se faz no seu olhar. Tudo se faz no seu olhar. Tem uma oligia pra explicar. Tem uma oligia pra explicar. Ouve que bem pra disfarçar. Onde alguém ter duvidar. Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção No silêncio encontro resposta certo então Dono de toda ciência, sabedoria e poder Oh, dá-me de beber da água, da fonte da vida Antes que o anjo houvesse, ele já era Deus Te revelou ao céu O que sente o áudio deu, ninguém explica a Deus Que Deus possa falar melhor com o seu coração de manhã, amém Amém